Bom dia, bom dia pessoal, vamos acordar segunda-feira, dia 29 do 6 de 2015, são 6 horas e 40 minutos da manhã, estamos aqui na rodovia Regis Pittencourt BR-116, sentido São Paulo, Campina Grande do Sul, estamos quase chegando ali na divisa de São Paulo, eu acordei cedo, acordei e era 2h30 da manhã, motivo, tenho que estar até meio dia no cliente, outro motivo, aquele contorno leste de São José dos Cunhais, esse contorno norte ali, que vem pra minha empresa, de manhã é um fervo, um inferno, você pode ficar preso, eu resolvi sair cedo, fui dormir cedo ontem, já prevendo essa situação, saí cedo daí resolvi vir até o Poço Túlio, saída ali de toda aquela mucuca, né, aí dei uma dormida de mais uma hora e pouquinho, e agora estamos seguindo viagem, vamos lá pra São Mateus, próximo a Mauá, está na São Paulo, grande São Paulo, né, daqui a pouquinho estamos lá, a temperatura é de 6 graus, o dia ficou bem frio, principalmente agora de madrugada, deu mais frio ainda, mas, como é que tudo serve, desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana, semana, que Deus abençoe e ilumine a todos, vamos começar a semana com o pé direito, levanta a cabeça, vamos, vamos à luta, né, ficar só resmungando, 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 esperando isso, daquilo, que melhore, que o governo melhore, que a situação melhore, não vai resolver muita coisa não, se você não, não der um pulo aí, as coisas vão ficando pior, e olha, vou dizer pra vocês, esse ano, talvez até um pouco do ano que vem, vai ser um ano muito ruim, vai ser um ano de muita crise, então corre atrás, dá os pulos, se tiver empregado, procure se manter empregado, aguentem, aguenta aí, não faça dívidas, contas, prestações pesadas aí, porque é só o começo, vai arrochar mais ainda aí, aí se eu, pra quem não é mole, tire de letra, correr, tá tudo meio paradão aí, a empresa lá, tá com um monte de caminhão parado no pátio lá, porque não tem, tá parado, tá ruim de frete, então, tem que ficar esperto, ficar ligeiro, correr atrás, vira o que tiver, beleza galera, obrigado, um ótimo dia, uma ótima semana, proteção divina pra todos aí, que é R.A. celular, diário de bordo, de um caminhoneiro, olha o escritório aí, uma brenda firma aí, vamos começar, tá seco hoje, não tá chovendo, deixa eu passar esse, esse trechinho aqui, eu ia fechar o vídeo, mas vou deixar, pegar o pouco mais, pra ver se nós pegamos ali, o, o lacer do sol, nessa parte aqui, é uma região bastante úmida, fria, principalmente nessa época do ano, o movimento tá muito vagado, é que segunda-feira de manhã, praticamente, você não vê quase ninguém subindo, a maioria do pessoal sobe no domingo à noite, mas tá bem devagar, olha, você vê esse horário aí, é quase sete horas já, é pra tá um turbilhão de caminhão voando pelas rodovias, aí tá fracão, viu, no geral mesmo, tá muito fraco, isso aqui é, é a crise, gente, parece, mas isso aí afeta, indiretamente, todo mundo, querendo ou não, olha, você vai sentindo o gosto daqui uns dias aí, um pouquinho, não tá ali, acho que, não tá tudo certo, mas é, é uma crise aí, um paralho ali, me trouxe pelando, tomar um cafezinho, depois de viagem, provavelmente eu volto de vazio de São Paulo, porque esse carrito aqui não carrega vidro, vamos ver o que vai dar, fechar o bicho, parar aqui no Cuspilano, tomar um café, e depois reiniciar a viagem, são agora, sete, sete e quinze, sete e quinze da manhã, ainda tá meio escurão, um cafézinho lá no posto tudo, mas era um café amanhecido, viu, não tava muito bom, não, vamos tomar um cafézinho fresco aqui, deixa eu ver um buraco aqui, aqui no meio desses dois aqui, ele vai sair já, valeu galera, até depois, vou ver se de novo aí, boa semana, e aí